Todo Tempo Todo Tempo Todo Tempo Enquanto o fôlego tá rogando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo, meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou de conversão e nossa dor vai aumentando e pra de coisa mais melhor. Todo Tempo Todo Tempo Quanto houver pra mim é pouco pra dançar com o meu benzinho numa sala de rebô. Todo Tempo Quanto houver pra mim é pouco pra dançar com o meu benzinho numa sala de rebô. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igual a dois sanguessú. Vem na sua boca de masculina do que essa que nos dão. O Zé do Brasil quando se casariou, ele me correu. Me daria outra quadrilha, eu marcaria. Marcariei uma quadrilha arritmada e fui até de madrugada e todo mundo com seu paria. Alavante, uxa, dama, narrariei. Cantei corpo pra valer, todo mundo com seu paria. Alavante, uxa, dama, narrariei. Cantei corpo pra valer, todo mundo com seu paria. Marcariei uma festa de casamento na fia de Pedro Bento, na fazenda caiu caria. O Zé do Brasil, noivo muito animado, logo depois de casado me pediu para a cantaria. Alavante, uxa, dama, narrariei. Cantei corpo pra valer, todo mundo com seu paria. Alavante, uxa, dama, narrariei. Cantei corpo pra valer, todo mundo com seu paria. Me perguntaram por que é que eu conto assim e eu então lhe respondi. É porque a minha língua não daria esse negócio de dizer alavante, uxa, dama, narrariei. Pode me atrapalharia. Alavante, uxa, dama, narrariei. Cantei corpo pra valer, todo mundo com seu paria. Alavante, uxa, dama, narrariei. Cantei corpo pra valer, todo mundo com seu paria. O Zé do Brasil, quando se casariou, ele me convidariou. Pra quadrilha eu marcaria. Marcariei uma quadrilha ritmada e fui até de madrugada e todo mundo com seu paria. Alavante, uxa, dama, narrariei. Cantei corpo pra valer, todo mundo com seu paria. Alavante, uxa, dama, narrariei. Cantei corpo pra valer, todo mundo com seu paria. O Zé do Brasil, quando se casariou. Inaju Garcia, dama, narrariei. Inaju Garcia se casara, dama, narrariei. Saia do Brasil, quando se casariou.